Minuto Touro de Ouro, com Pabllo Spayer. Bom dia, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. Hoje, as bolsas emendam a quarta alta seguida mundo afora depois do susto da segunda-feira, puxadas pelos números positivos da temporada de balanços do segundo trimestre lá nos Estados Unidos, pela expectativa de que o seu apoio às economias dos bancos centrais vai continuar, pela ausência de notícias ruins, pelo fato de que a Nasdaq, a bolsa da tecnologia, bateu touro de ouro ontem, um touro de ouro anima a qualquer um. E sem contar que saíram os PMI's, as prévias dos PMI's lá na zona do euro, que saem na metade do mês, né? E vieram positivos, vieram melhores do que o esperado, mostrando um velho continente que tá aquecendo um pouquinho mais do que a gente achava. Vem pras bolsas. Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones sobe 0,4%, o S&P sobe 0,5%, e a Nasdaq, a bolsa da tecnologia, sobe 0,5% e bate mais um touro de ouro agora lá em Nova Iorque. Por outro lado, a variante delta do Covid-19, que levou o meu tio, Paulo Césares, para a resenha de ontem, não permite que as bolsas tenham ganhos adicionais. O minério de ferro voltou a cair 2% lá na bolsa de Darian, com os chineses ainda manipulando o preço da nossa commodity pra baixo. O índice do dólar e o petróleo estão praticamente no 0 a 0. Por outro lado, saiu a produção de óleo e gás da Petrobras, que ao subir o 0,4%, mas o ADR da Petrobras em Nova Iorque tá caindo 0,5%. Agora, eu sou o Pablo, descanse em paz, tio Xará. Bons negócios. Vai, tourinho, força, tourinho, força. Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.